O que sabemos sobre superação? Já sabemos que é possível mudar. Vimos exemplos de pessoas que venceram a si mesmo e vimos que para elas também não foi fácil. Mas a persistência e a disciplina os levou a grandes vitórias. Agora vamos ver um conjunto de técnicas que nos auxiliará a vencermos nós mesmos. 5.1. Adquirindo disciplina A disciplina pode ser treinada e ampliada. O que você deve fazer é começar com pequenos desafios diários, fáceis de vencer. Como por exemplo, se propor que ao ir até a cozinha, lavará seis peças que estiverem na pia. Você também pode pensar em um hábito que deseja adquirir e dividi-lo em diversas etapas, buscando a menor parte que pode começar a realizar a partir de hoje. Há um tempo, assisti a uma entrevista em que um juiz de direito dizia como fez para passar em um concurso público e se tornar um juiz. Usarei essa entrevista como exemplo. O entrevistado dizia que não tinha disciplina para estudar, de forma que passar em um concurso parecia algo impossível para ele. O então candidato a juiz refletiu sobre sua condição e definiu que estudaria por 15 minutos diários, pois era um tempo que ele conseguiria estudar. Com o decorrer dos dias, ele passou a estudar 20 minutos. E quem estuda 20 pode muito bem estudar 30 minutos. Resultado? Depois de alguns meses, ele estava estudando 8 horas diárias. Tomou gosto pelo estudo, pois a cada dia vencia a si mesmo. E isso acionava uma área de recompensa no cérebro. A dica é, escolha um desafio que sabe que pode vencer e então se direcione para vencer esse desafio. As pequenas vitórias lhe farão buscar outras vitórias maiores. 5.2. Mudar um hábito Um hábito é criado para não sobrecarregar o cérebro. Ele representa um processo que o cérebro aprendeu a realizar e realizará de forma inconsciente. A repetição criou o hábito e depois de criado, ele pode ser alterado, substituído, mas não eliminado. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg nos mostra como o hábito funciona em diversas facetas. Sugiro a leitura do livro. Segundo Charles, o hábito possui uma deixa, algo que o inicia, possui uma rotina e termina com uma recompensa. Mapeando as etapas do hábito, você tem subsídio para alterar uma delas. Uma pessoa que se alcooliza pode ter como deixa a ansiedade que o leva a uma rotina relacionada a beber e que no final a recompensa é o relaxamento e alívio da ansiedade. Sabendo disso, a pessoa que se alcooliza pode substituir a sua rotina de beber por uma rotina de procurar alguém para conversar. E se conversar diminuir sua ansiedade, ela terá a mesma recompensa, conseguindo criar um novo padrão para a mudança do hábito. Essa técnica foi descrita aqui pela sua grande utilidade, mas nós iremos focar algumas outras que serão listadas abaixo. 5.3. A influência dos outros. Para mim, essa é a principal dica de todas, e como abertura desse tópico, quero apresentar parte de uma reflexão do filósofo romano do século I, Sêneca, em seu texto denominado Sobre a Brevidade da Vida. Não nos é vedado o acesso a nenhum século. Somos admitidos a todos, e se desejamos, pela grandeza da alma, ultrapassar os estreitos limites da fraqueza humana a um vasto espaço de tempo a percorrer. Poderemos discutir com Sócrates, duvidar com Carnéides, encontrar a paz com Epicuro, vencer a natureza humana com a ajuda dos estoicos, ultrapassá-la com os cínicos. Já que a natureza nos permite entrar em comunhão com toda a eternidade, por que não nos desviarmos dessa estreita e curta passagem do tempo, e nos entregarmos com todo o nosso espírito aquilo que é ilimitado, eterno e partilhado com os melhores? Os que se desdobram em muitos compromissos sociais, que agitam a si mesmos e a outros, bem conscientes de suas tolices, após terem percorrido diariamente as soleiras de todos, e não ter deixado de entrar em nenhuma porta aberta, após terem levado sua interesseira saudação à volta das mais remotas casas, quão pouco não terão eles visto numa cidade tão grande e dilacerada por várias paixões. Sêneca, nesse texto, nos diz que podemos desperdiçar nossas vidas com aparências sociais ou adicionar vida à nossa vida. Em outra parte do texto, Sêneca fala da perda de tempo com futilidades, como ir aos estádios em Roma. O acrescentar vida à nossa vida, que Sêneca diz aqui, é algo tão maravilhoso que todos nós deveríamos refletir sobre o assunto. Os modernos coaches e os praticantes de programação neurolinguística já descobriram e adotam amplamente essa técnica para auxiliarem seus clientes a desenvolverem competências. Quando alguém precisa aprender a ser um empreendedor, recomenda-se que ele veja palestras de empreendedores, leia livros de empreendedores e passe mais tempo conversando com empreendedores, além de somente procurar conselhos sobre empreendimentos com quem já empreendeu. Apesar do exemplo que dei ser sobre empreendedores, pode ser utilizado para qualquer assunto. Se você quiser estudar filosofia política, pode buscar assistir às palestras de Marilena Schaui. Se quiser estudar sobre filosofia ética, pode assistir às palestras do professor Clóvis de Barros. Se quiser mergulhar no Espiritismo, pode assistir às palestras de Divaldo Franco e assim por diante. E todas essas pessoas estão nos fornecendo a parte de suas experiências, parte de suas próprias vidas e anos de estudo para chegarem a conclusões diversas. Ler um livro, aprender a o escutar, assistir a uma palestra, significa acrescentar anos do transmissor à sua vida. Já imaginou quantos anos já acrescentou e quantos anos já deixou de acrescentar? Escolha alguns dos melhores, para que sejam a influência positiva que procura. Se você busca paciência, estude a paciência com os melhores. Se busca a humildade, faça o mesmo quanto a ela. 5.4. Ressonância. Estudar sobre o que se deseja transformar. Outra ferramenta da mudança é estudar sobre o que se deseja transformar. Se há uma nova qualidade, estude a qualidade. Se há sobre um problema que deseja abandonar, como um vício, estude sobre ele, sobre sua formação, suas consequências físicas, sociais, morais e espirituais. Quanto mais estudar sobre o assunto, mais irá criar a ressonância mental que lhe dará subsídios para a mudança. Se você deseja abandonar um vício, primeiro estude os problemas que causa, mas depois estude as formas de mudança e, posteriormente, os benefícios da mudança. Você irá conseguir mudar mais cedo ou mais tarde, pois não fomos criados para o vício. Assim, acelerar a mudança depende de você. O mesmo vale para uma qualidade. Se quer ser indulgente, por exemplo, estude o que a religião tem a dizer sobre a indulgência. Estude o que significa ser indulgente. Estude sobre qual é a importância de ser indulgente. Reflita também sobre a indulgência e sobre a falta dela em você. Reflita sobre a dificuldade em ser indulgente. Pense sobre a oportunidade que está tendo nesse momento de renovar-se. Busque saber o que Jesus falou sobre a indulgência e ler sobre os momentos em que ele mesmo foi indulgente. Reflita como se sentiram aqueles que receberam a indulgência dele. Faça um resumo sobre o que está estudando. Conte a alguém o que vem descobrindo sobre o assunto. Pense o que mais poderia aprender sobre a indulgência. Reflita sobre quais seriam os hábitos das pessoas indulgentes e qual hábito você pode tentar adquirir desde já que lhe tornará mais indulgente. Faça esse trabalho ao longo de dias e não todo de uma vez. O objetivo é que o assunto vá aos poucos se impregnando em sua mente e criando vínculos com outros assuntos. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein 5.5 Pensar diferente e criar possibilidades Mais um importante ponto a se pensar para abrir o seu campo mental e ampliar seu senso crítico é pensar de forma diferente sobre um mesmo assunto. Por exemplo, alguém que se alcooliza reflete em um primeiro dia no motivo pelo qual se alcooliza e descobre que é por angústia. Num segundo momento, essa mesma pessoa se pega pensando sobre por que quer beber novamente e lembra que é devido à angústia. Mas isso ela já sabe e já pensou. O que deveria fazer agora é pensar no motivo pelo qual tem angústia e acaba descobrindo que não tem amigos. Num terceiro momento, ela reflete em por que não tem amigos e descobre que ela não se faz amiga de ninguém. Num quarto momento, ela vai refletir em por que não se fez amiga de ninguém e sobre que tipo de amigos gostaria de ter e tira suas conclusões. Num quinto momento, deverá refletir sobre as últimas conclusões e assim sucessivamente, até chegar à origem real de suas angústias e frustrações. 5.6 Tome a decisão antecipadamente A maioria das vezes, nós agimos condicionados ao nosso inconsciente, porque não decidimos como desejamos agir quando um problema ocorre. Isso significa que estamos em um modo automático, gerido pelos condicionamentos ancestrais que possuímos, fruto de escolhas antigas que já não são mais as mais adequadas a tomar. Quando alguém diz ou faz algo com o que não concordamos, costumamos agir de forma instintiva. Digamos que exista alguém em sua família que sempre lhe tire do sério. Você resolveu que de agora em diante deseja agir de forma diferente, não reagir, não deixar que a ação da outra pessoa dite a forma como você irá agir. Você deverá escolher, através de uma deliberação sua, qual a forma que deseja agir na próxima vez que a pessoa lhe tirar do sério. Acontecerá que da primeira vez, talvez você não consiga se controlar, mas deverá seguir resolutamente a sua deliberação. Na segunda vez, provavelmente conseguirá conter-se, mas na terceira, novamente sairá do sério. Até que os momentos de autocontrole serão mais presentes do que os momentos em que não conseguiu se controlar. Continuando assim, chegará um momento em que dominará completamente a si mesmo. Essa ação me lembra de uma lenda budista que eu gostaria de compartilhar. A lenda do monge e do escorpião Monge e discípulos iam por uma estrada, e quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o picou, e devido à dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem, entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu. Ele agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. Reflita. Quando agir de forma diferente daquele que você deseja agir, escolha deliberadamente como agirá no futuro. Caso você esteja no YouTube, clique no link logo abaixo e faça parte da nossa lista exclusiva. Aproveite também para se inscrever em nosso canal e receber as notificações de novos áudios livros como este. Curta o vídeo e compartilhe. Curta o vídeo. Curta o vídeo. Curta o vídeo. Obrigado.